Ah, que bom, meu amor! Essa gritaria é o desespero das meninas que entraram no carro para entender o que acontece no momento de um capotamento. É ruim mesmo a sensação, dá um choque de realidade? É ruim, porque aí você fica segurado só aqui no quadril e no ombro, mas pelo menos tem no ombro também. E aí é estranho que você fique tentando se segurar nos lugares. O simulador de capotamento foi uma das ferramentas de conscientização da campanha Maio Amarelo, realizado pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis. Os estudantes ficaram tão curiosos que uma fila se formou para a ação de conscientização. E eu também topei encarar esse desafio. Olha, eu estou dentro do veículo agora, dentro do carro que vai simular então esse capotamento. Aqui dentro tem algumas bolinhas que simulam objetos que podem estar dentro do veículo e tem até um cachorrinho. Agora vamos ver como é mesmo, na realidade, a sensação de um capotamento. Meu Deus, a gente não tem controle de nada. A gente começa a voar, lembrando que o cinto faz toda a diferença, porque ele está prendendo o meu corpo e mesmo assim minha cabeça encosta no teto do veículo. Uma sensação muito ruim e os objetos estão lá, mexendo, voando. E eu estou preso somente pelo cinto de segurança. É uma sensação horrível, realmente é um choque de realidade. E olha que a velocidade do simulador é de 5 km por hora. No dia a dia, a realidade é pior e os números mostram a violência do trânsito. O objetivo primordial é preservar vidas, né? A década do Maio Amarelo, que a ONU instituiu, que é uma campanha internacional, o objetivo era preservar 5 milhões de vidas em 10 anos. Não conseguimos chegar nessa meta, infelizmente, mas garantimos aí 25 a 30%, que já é muito, né? Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, de janeiro a abril deste ano, Goiás registrou 442 mortes por acidentes de trânsito. Um levantamento da Organização das Nações Unidas aponta que 90% dos acidentes ocorrem por imprudência, imperícia e negligência. Isso gera um custo anual de cerca de 60 bilhões de reais para o governo. E o objetivo de campanhas como o Maio Amarelo é reduzir o número de acidentes e preservar a vida. A realização dessa ação, para os estudantes, foi graças à parceria da Universidade com a CMTT. A responsabilidade com o trânsito, com a segurança no trânsito, faz parte também da responsabilidade social da Universidade. Nessa parceria com a CMTT aqui em Anápolis, nós estamos disponibilizando hoje para os nossos acadêmicos, como também para os alunos do Couto Magalhães, essa oportunidade de simular um acidente como uma ação preventiva para os cuidados que nós temos que ter no trânsito, na valorização da vida, na conscientização da segurança no trânsito. O Elson ficou impressionado com a realidade vivida no simulador. Eu acho que é mais para a gente ter um pouco de percepção, né? Porque, na realidade, a gente está a 100 km por hora, né? Então, é só para a gente ter uma noção de saber do quanto o cinto é importante. Ou seja, quando for dirigir, for para o trânsito, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. E isso porque está só a 100 km por hora, né? Nem tem como capotar nessa velocidade. Então, vamos lá. Franz.